Bom dia Leste e Nordeste, Minas Sobbson! Hã? Na hora boa! Na hora do bolso! Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora Jequitão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação Notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada Do BG com assinatura Da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse Timasso da informação Não me abandone Vem comigo quinta-feira 4 de agosto De 2022 E o BG já está no ar com imagens Ao vivo da nossa super câmera No Pico da Ibituruna Mostrando aí, socorro A região do bairro São Pedro, né? É o bairro do Gabigol Região aí do bairro São Pedro, hein? Governador Valadaço Alô Nilson Nossa, nós temos uma audiência Sensacional aí, né? Ah Alô Serginho Tamo junto, garoto Temperatura de 30 graus Hoje à noite Será com poucas nuvens Viu, Lamonier? Umidade relativa do ar Fica entre 29 e 94% A umidade Ela é relativa, né? É, não é absoluta não Nesta edição você vai ver No Nordeste Mineiro Quadrilha que sequestrou o motorista Na BR-116 Levou a vítima para outra rodovia Está sendo procurada essa quadrilha Idosa cai em namoro virtual E transfere quase 30 mil reais Para golpista no Vale do Aço Olha, de novo? No Vale do Jequitonha Homem é morto após atrito e ameaças Entre vizinhos na zona rural O noticiário não para por aí, né? Tem o Esporte também aqui no BG Rodada da Libertadores ontem E o Galo? Ah, o Galo cochilou Sofreu o empate do Palmeiras Mas está tudo em aberto, né? Está tudo em aberto, como disse o Jarão 2x2 Daqui a pouco tem Esporte Tem a sua participação também no WhatsApp 9911 1443 Obrigado a você que está na fanpage da TV Leste No Facebook E você que está acompanhando O novo Instagram da TV Leste No arroba TV Leste OF E o meu pessoal também Não me abandone